E aí galerinha, beleza meninos e meninos? Rapaz, já estou aqui com a panela na mão, frigideira Porque hoje eu estou com forma, hoje como se diz, é nóis aqui Goiano, né Tamir? É nóis É nóis, hoje eu estou brocado É uma palavra feia, é brocado, né? Hoje a gente vai fazer um arroz aqui, gente Tudo numa panela só E eu vou falar pra você, eu chego a roupinha aqui Com tanta vontade, que eu estou com vontade de comer esse arroz Tem gente que fala que é panelinha, tem gente que fala que é um sei o que Pra mim é o rango, é a comida Pra quem é solteiro, nada melhor do que aprender essa comida, essa receita hoje Até pra quem é casado, gente Vem de quando a gente está cansado, né Tamir? Mas sem demora, já cola aqui que é sucesso Bora lá Com nossa panela no fogo, a gente vai usar aqui 300 gramas de bacon picadinho em pedaços pequenos Não precisa de colocar óleo Se a sua panela não for antiaderente, você coloca um fio de óleo ou azeite Olha como que eu quero que o meu bacon fique Não é pra fritar muito, ele não soltou muita gordura Nesse ponto aqui a gente vai colocar aqui uns 3 dentes de alho picado Vou colocar uma pimenta de cheiro Essa pimenta não arde, gente É só pra dar sabor Uma pimenta de cheiro picadinho Mas se você gosta de pimenta, pode colocar uma pimenta ardida Essa receita aqui que eu estou fazendo aqui é aquela receita que você chegou em casa e tem que aproveitar o que você tem na sua casa Eu vou até explicando pra você de acordo que eu vou usando os ingredientes E falando, não tem isso, usa aquilo É pra facilitar a vida de quem está com fome Igual eu hoje Eu também Alho já refogando, a gente vai colocar aqui um pouquinho de cebola É uma cebola pequenininha, uma metade de uma cebola Não pode ser muita cebola Chegou o ponto de a gente colocar o arroz Vou colocar o arroz sem lavar, mas se você gosta de lavar, lava aí na sua casa 3 copos americanos de arroz Lavado ou não lavado? Eu sei que muita gente briga comigo e prefere lavar E tem gente que não gosta de lavar Mas fica aí a discussão embaixo nos comentários Arroz refogado, vamos cobrir com água Nesse ponto aqui a gente vai colocar uma pitadinha de sal Sal é a gosto, você acerta o ponto sal ao seu gosto aí Vamos mexer Quero deixar uma pergunta interessante pra vocês Principalmente quem é a dona de casa Ou você que é solteiro, tá começando a vida agora de cozinha Quantos tipos de arroz existe no mundo? Será que você sabe responder? Vou deixar aqui com 3 respostas E escolhe uma Os primeiros 5 que acertar No próximo vídeo Eu vou mandar um grande abraço pra vocês Então já responda Deixa seu nome E a cidade que você tá vendo o vídeo É essa aqui Demorou, viu aí, né? Vamos ver quem que acerta Os 5 primeiros Olha, com o arroz que a gente colocou Água Eu tinha um pedaço de cenoura Uma cenoura média, né, Tamir? Aham Vamos colocar uma cenoura Pode ser ralada ou picadinha assim Mas não tem cenoura Tem milho Tem ervilha Ou tem, como se diz, couve-flor, blocos, né, Tamir? Abobrinha Abobrinha Pode colocar aqui que fica super gostoso Sempre coloca depois Colocar água Agora que a gente vai fazer o que, Tamir? Ah, vamos tampar, né? Esperar a água baixar Esse arroz que eu tô fazendo Não é um arroz que vai ficar sortinho, não Eu quero ele tipo panelinha Papinha Ah, eu tava esquecendo uma coisa Que eu ia na geladeira Eu tinha um tomate Simplesmente eu vou fazer esse aqui, ó No tomate, ó Picando aleatoriamente Pedacinho pequenininho De qualquer jeito, né? E vamos picar um pouquinho aqui, ó Fica gostoso, viu? E eu vi também Que tinha na geladeira Ela sobrando Que eu vou mostrar aqui pra vocês Um restinho De molho de extrato Esse que vem no sachê Então eu vou colocar aqui, ó É bem pouquinho mesmo, ó Tamir usou, ó O tantinho, ó Aproveitar Que tem Já que é um tudão, né? Solteirão aqui, ó Pronto Agora mistura tudo Pra ficar gostoso, né? Que não adianta Aqui você pode colocar Pimenta do reino Pode colocar um tempero baiano Vou até colocar uma pitada Pimenta do tempero baiano, ó Pra ficar gostoso Já que é uma comida gostosa Vamos colocar, né? Tamir Mas só isso Senão o povo bate em mim O arroz Tá secando Não quero ele solto Vou colocar mais água E nisso aí A gente vai fuçando na geladeira Descobe mais coisas Achei essa vasinha de feijão lá Que tava lá Sem temperar Vamos colocar aqui Umas três, quatro colherzinhas De sopa De feijão Aí tá Ótimo Olha que feijão bonito, gente Maravilhoso, né? Tinha esse pouquinho De azeitona aqui também Sem caroço Vamos colocar também É isso aqui, gente Às vezes a pessoa fala Ah, virou uma mistureba Mas a mistureba aqui é bom, gente Isso é gostoso Não gosta Coloca o que você gosta Você pode colocar o que você quiser Vamos mexer o arroz de novo Pra que mexer o arroz? Porque o arroz eu não quero solto De solto aqui basta meu Que sou solto Sou nada Agora apanha mesmo, né? Nesse ponto aqui Vou jogar um pouquinho De cheiro verde Agora você vai ter que experimentar Se tá bom de sal Que a gente colocou feijão, né? Ainda tem um ingrediente secreto Que eu vou colocar aqui Que muita gente vai torcer o nariz Será o que que é? Deus Que você ainda vai colocar aí Vou colocar mais água aqui ainda Que eu tô achando Pouca água Não é sopa Mas é uma panelinha Fica bem cremoso Já experimentei Vi que tá faltando Uma pitadinha de sal Vamos colocar aqui Mas cuidado com o sal E a gente vai misturar aqui de novo E o ingrediente secreto é Macaronê Esse macarrão Eu tinha feito um macarrão Tinha feito muito Coloquei dentro da geladeira Com água Então o macarrão já tá cozido Não é cozido Que isso que eu falei pra você Aproveita que tem lá Carne seca Pelaço de frango Né, Tamir? Vai, coloca tudo aqui Vambora Vamos colocar mais um pouquinho d'água E vamos misturar o nosso macarrão Que tá aqui Gente, eu adoro Essa receita Eu sempre fiz Sempre pedi a Tamir pra fazer Mas eu gosto dela Bem papinho Quase igual a sopa Que esse tipo de macarrão Será que só tem eu de doido Nesse mundo Pra comer comida de jeito? Eu sei que tem gente Que vai falar Que eu sou doido Né, falando que eu estraguei a receita Ah, mas eu adoro Ainda mais com feijão E o macarrão E o arroz Tipo papinha Coisa de bebê Com arroz Quase Pronto aqui Pra finalizar Você pode colocar aqui Tomate em rodela Ou colocar fatia de queijo Ou se não Um ralado também Fica a gosto Pode colocar o que você quiser Gente Não se acanha Que depois é só Encher o bucho Prontinho Finalizado nosso arroz E é desse jeitinho Que eu gosto Papinha Agora a gente vai pegar aqui E colocar aqui Rapaz Pra quem não gosta de arroz Papo assim Agora tá torcendo o nariz E eu gosto Gente Ainda mais com queijo Desjeito Tá tudo de bom Com caldinho E com pimenta Será que eu gosto de pimenta? Demorou Já tô comendo a segunda vez Gente Gostoso demais Que delícia de comida O mais gostoso Não precisa usar os mesmos ingredientes Que eu usei De mistura Isso aqui Pode fazer sem bacon No lugar do bacon Você já fritar um franguinho Uma carninha Pode fazer ao seu gosto Né, Tamir? Pode fazer até sem carne Né? Porque quem é vegano Quer só coisa gostosa Maravilha É bom demais, né? Gente, muito obrigado vocês Segue nós em todas as redes sociais Vou deixar o link aqui embaixo Segue o canal da Tamir Não, aí não é seguir Se inscreve no canal da Tamir O canal do Youtube Que também vou deixar o link aqui pra vocês É só ir lá e clicar no link Você já sai lá nas redes sociais Que a gente tem Valeu? Obrigado E até o próximo vídeo Quero ver quem vai acertar a pergunta aí Tchau, gente Tchau